Ei! Ei! Ih! Para ouvir? Ela tem cor, esculpa, sabores, Coisas que cedrezinho Eu levo flores, somo de cantores E ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora Mas ela me pede De um jeito louco, fica um pouco Sou incapaz de rir Não vou Não, 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 não Mentir Fiquei envolvido É inevitável que eu não me envolver Ela é inacreditável, vocês tinham que ver Cê liga essas pretinhas, toda em periquidade Amei o mundo, ela é tizinha na pegada frango Cê tem a simplicidade, que é difícil se ver E a sagacidade, que é difícil se ver É de falar baixinho, gosta de cabocardinho E quando vai tomar um vinho pra brindar-te Só tem, a gente se combina, a gente tem tudo a ver Se a coisa tu destina, já não sei te dizer A havia conhecido, através de conhecido Ela é prima de um amigo que eu toquei no rolê Ela tem cores, curvas, sabores, coisas que sentam sim Eu levo flores, som de cantores E ela ama ouvir Se da minha hora, preciso ir embora Mas ela me pede Sujeito louco, fica um bom Sou incapaz e não vou Não, 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 não Mentir Fiquei envolvida E ela tinha uma mania de caçaço Ref Recombina com as mulheres Fiquei climático Uma noite, nada mais Ela tem cores, curvas, sabores , coisas que seduzir E eu levo flores, som de cantores E ela ama ouvir Se da minha hora, preciso ir embora Mas ela me pede Seu jeito louco fica um bom Sou incapaz Não vou Mentir Fiquei envolvida Não vou Mentir Fiquei envolvida E ela quer, quer, quer E ela quer, quer, quer E ela quer E ela quer Fiquei envolvida Não vou Obrigado, Rael!